A minha imagem e os sinais é sinal de que estou fazendo Algo muito errado eu estou tão cansado de ver As pessoas partindo cedo demais Minha vida quando tudo virou lembrança Então eu sei que acabou Terra não sabe o que houve com nosso olhar Pensa e conta Pensa e depende Tudo melhor Tudo melhor Pensa 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 e conta Descobre que sou o fraco que tem sido forte há muito tempo que há A gente chora Mas quando acontece é simplesmente por nada Pensa 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 Hoje tem o sucesso de minha vida, mas eu não te sinto isso. Você também vai ser. Sabe encontrar, sabe defender, tem tudo melhor, em um mundo de melhor, você me alcança. Então saberei, que ao menos tive a chance, de ser melhor de ti. Amém.